A CIDADE NO BRASIL Quanto você tira por mês? Não importa 2 mil 3 mil mil Você não tem nenhum demoral Claro que tenho Você tem inveja Você tem inveja disso aqui Você tem inveja Eu pedi pra ele sair fora Você tem inveja Você tem inveja Você tem inveja Você tem inveja das suas famílias Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Você nunca vai ter O senhor conseguiu por que? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? O meu também está Como que você acha o nome é Mateus? Está na Bíblia também O seu nome é Mateus agora? Ele vai mentir aí O senhor dá tanto valor que nem chegou a ver o aplicativo pra ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa Salve salve rapaziada Tavares 160 na área começando mais um videozão aqui pra vocês E com certeza eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto que está sendo aí comentado muito em todas as redes sociais E o cara não deu certo entrou aqui fechou foi tudo Caraca mano Caraca Caraca Rapaziada Que estão comentando aí é referente Ao entregador lá do iFood Ele estava no caso fazendo a entrega ali do iFood mano Ele falou na entrevista Que o outro lá, o gordão branquelo Fez um comentário com ele lá Tipo assim, maltratou o cara né Tipo assim, verbalmente E Eu quero trazer pra vocês nesse video Uma mensagem positiva mano É Uma mensagem positiva Por que? Vocês viram que o entregador falou assim O nome dele é Matheus O cara falou assim pra ele Você nunca vai ter isso aqui Você nunca vai morar numa casa Entendeu? O cara falou isso pra ele Ele falou assim Claro que eu vou Eu também posso E aí o cara pergunta E ele pergunta pro cara Ele fala assim Mas você conquistou isso aí Você conquistou ou seu pai te deu? Entendeu? Porque é diferente Você conquistar as coisas Você ganhar as coisas Você já nascer com tudo aquilo Não que seja errado você nascer com uma condição boa Porém É Você não pode querer ser mais que ninguém Só por isso Entendeu? E eu vou falar O seguinte pra vocês Eu também já fiz entregas Já fiz entregas E se precisar fazer de novo Eu faço Tranquilo Mas assim É como o entregador falou Eu também posso Você também pode Todo mundo pode Você não pode deixar Se abater Porque os outros Vêm falar que você não pode Quem decide isso Quem fala Se vai ou se não vai acontecer Na sua vida É você mesmo Mano é marcha Aponta pro céu E marcha Marcha na fé Entendeu? Toda vez que eu tô fazendo qualquer coisa Na minha vida Eu penso E falo Deus abençoa meus planos Pra que eles deem certo Falou isso irmão Já era Vai acontecer Correndo pelo certo Já era Entendeu? Não tem erro mano E ó Eu vou te falar ainda mais Aquele cara branquelo gordão Ele Eu posso afirmar aqui O cara não é feliz O cara não é feliz E eu vou falar pra vocês Por que o cara não é feliz Porque uma pessoa Que é feliz Ela pode ter dinheiro E ela pode não ter dinheiro Ela pode ter condições Ela não pode ter condições Uma pessoa que é feliz Independente da classe social Ela é uma pessoa satisfeita Ela é uma pessoa Que não passa por cima de ninguém Por que? Porque ela tá Ela tá Bem consigo mesma Entendeu? Ela é feliz com ela mesma Então ela não precisa Rebaixar ninguém Pra se mostrar superior Ela já Ela é superior Dentro de si Entendeu? Eu não preciso Tipo assim Eu sou feliz Eu não preciso Rebaixar aqueles caras ali Que tá passando ali Porque eles tem menos condições que eu Eu não preciso Por mais que eu tenha mais condições que ele Eu não preciso Por que? Porque eu tô satisfeito Com quem eu sou Com o que eu tenho Entendeu? Então uma pessoa feliz Ela não faz isso Pode ter certeza Agora as pessoas que não são felizes Que vivem de felicidade momentânea Geralmente elas fazem isso Por que? Porque elas só se sentem bem Quando elas estão Passando por cima de alguém Isso é certeza Pode parar pra ver E analisar na sua vida Na vida de qualquer um Uma pessoa feliz Ela não fica maltratando ninguém Ela não passa por cima de ninguém Ela faz o corre dela Ela é satisfeita com a vida dela Entendeu? Agora uma pessoa que Não tem a verdadeira felicidade Ela precisa disso Humilhar as pessoas Pra se sentir bem E foi o que aquele cara fez Você pode chegar onde você quer Independente Seja entregador Qualquer outra profissão Que você tenha Motoboy Você pode chegar onde você quiser Tem vários exemplos aí Motoca Cachorro Isolito Motoboy É um cara também Que tá conquistando suas coisas aí Eu conquistei minhas coisas E tô conquistando ainda E vários outros caras Não falo só nem da gente Que é youtuber Mas assim Vários outros caras conseguem Eu vejo aí motoboy Que tem carrão Moatão Entendeu? Então a gente consegue Chegar onde a gente quer Se a gente tiver um foco Tiver um objetivo E não ligar pra essas Tipos Esse certo tipo de pessoa Que querem desanimar a gente Entendeu? Não liguem pra essas pessoas Nem aquelas pessoas Ah você não vai conseguir Vai sim irmão Oxe Várias pessoas falaram pra mim Que eu não ia conseguir chegar Onde eu tô E eu tô aí ó Muitos viraram até meu fã Entendeu? Então assim Eu Eu não ouvi essas pessoas E igual o entregador falou lá Ele deu uma entrevista Ele ganhou uma moto Já vou falar aqui pra vocês Ótima notícia O cara ganhou uma moto Então veio É um mal que veio pro bem Ele falou que a moto dele Tava com o motor travado No final O que que aconteceu? Ele acabou ganhando uma moto Zero km Uma factor 150 km Então assim Ele pode ter sofrido Porque ele sofreu Com preconceito Mas Ele ganhou uma moto zero Foi um mal que veio Pro bem dele Entendeu? Igual o Matheus Deu uma entrevista E falou Que é o seguinte É Isso aí acontece de monte Eu que fiz entregas Isso realmente acontece de monte E não só com os clientes No restaurante também Entendeu? Você vai retirar o pedido Tem gente que te trata Como lixo Te trata como um animal Pior que um animal Entendeu? Então assim Preconceito existe Muito Entendeu? E outra Aquilo que aconteceu com ele Foi filmado E quantos Não passam pela mesma situação E que não é filmado Não tem como provar Não tem o que fazer E fica por isso mesmo Entendeu? Mas eu vou te dar Uma palavra agora Que é o seguinte Não desanime com essas coisas Olha aí o entregador Não desanime É foco no progresso irmão Você precisa ser feliz Você precisa ser feliz Consigo mesmo O resto é resto Entendeu? Já era Você tem que procurar sua evolução Deus tá com você E marcha no progresso É isso Não vamos se abater Por essas coisas Porque a gente é mais forte Do que isso Entendeu? Tem certas lutas Que nos fazem apenas Ficar mais fortes Elas não nos abalam Mas elas nos fazem Ficar mais fortes Então é isso rapaziada Essa mensagem Que eu queria passar pra vocês Referente a tudo isso Que aconteceu aí Esse assunto que tá bombando Na internet E como é um assunto De entregador Eu já fui entregador Já passei por isso também De o cara me olhar Como se eu fosse um animal Ficar lá fora do restaurante Não sei o que Mó chuva Tipo assim O cara tá nem aí pra você Entendeu? Ou os clientes olhar Com cara torta pra você Achar que você é bandido Sendo que você Tá indo entregar A comida dele Então é isso aí rapaziada Tamo junto Vural Fui O que aconteceu com o menino aí Milton? Separamos uma Factor Pra ele aí Uma Factor? Uma Factor Linda Zero quilômetro É boa essa moto? Noto completa É? Vamos lá ver amor Qual que é a Factor? Vamos lá ver E aí Matheusão Não mostrei a bichinha ainda não Não pode tirar Tira a Mastra aí Tira a Mastra aí Vamos ver a moto aí Não pode tirar não Pior que não pode tirar Aí ó Vai de Mastra Aí ó Cadê? Vou mostrar a bichona agora A bichona ch***** Vai nada Vai lá sobe aí a bichona aí ó Aí ó Topo demais Legal ou não? Feliz Vale a pena ou não? Você sabe uma coisa agora? Pra fazer a moto tem que ter documento não tem? É Eles não deram o documento Quem vai dar o documento é o Douglas Eu não Deus Lógico que é Cês fodeu com o documento filho Não Já tá no jeito aí Já dá o documento Então nem o documento você vai pagar Beleza? Um presente também tá bom? Um presente Um presente É só sair andando e trampar Já dá pra sair hoje não dá com ela? Dá Já sai daqui com ela já? Aí tem uns dias que pode andar sem placa Quantos dias pode andar sem placa? Um mês Um mês Já dá pra começar a trampar hoje já Matheusão se quiser Dá até pra comer gente em cima dela e tudo mais Não dá não? Beleza fi Agora em cima da moto Matheus Quero te pedir um favor Que é a total intenção disso que eu tô fazendo junto com o Douglas aqui agora Vou até te dar o meu celular pra você falar isso aí Deixa aqui pro pessoal que tá assistindo esse vídeo Uma mensagem Pras pessoas Que não acreditam em alguma coisa que possa acontecer E também pras pessoas Que fazem aquilo que fizeram com você Uma mensagem que você quer dizer E também uma mensagem do que é ser motoboy entregador no Brasil Isso é muito importante pras pessoas saberem Pode ser? Pode ser Bom Primeiro eu queria agradecer esses caras aí ó Os caras doidos aí Que me ajudaram aí E a todos os motoboy de Valinhos A todos né Não só eles né Que me ajudaram aqui de forma prática Mas todos que me mandaram mensagem Muitas pessoas não consegui responder Mas saber que As pessoas realmente dão valor nos motoboy Realmente é muito bom né Então eu queria dizer isso né E dizer que ninguém é melhor que ninguém né Todos nós podemos ser iguais né Todos nós podemos ter aquilo que nós queremos Não importa se você mora em condomínio Se você mora numa favela né Todos nós somos importantes Então é isso que eu queria deixar essa mensagem né E dizer que ficar calmo né E ficar tranquilo tem os bons resultados né Então tenha os bons resultados que a vida dá né Então é isso aí Obrigado a todos por me seguir aí também Tô famoso Tchau Tchau